Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando, e hoje nós vamos falar sobre o livro O Ato e o Fato, do Carlos Heitor Coni, pela editora Nova Fronteira. Esse vídeo faz parte do projeto Lendo a Ditadura, proposto pelo blog Pipa Não Sabe Voar. Eu já tenho uma playlist aqui no canal, onde eu resenho livros que falam a respeito da ditadura, ou que foram produzidos nesse período aqui no Brasil, estão conectados com isso, porque a leitura é uma maneira de a gente conhecer também alguns períodos históricos. Esse livro sobre o qual a gente vai conversar hoje foi escrito pelo Carlos Heitor Coni, que é um jornalista carioca, ele nasceu em 1926 e morreu em 2018, e escrevia crônicas para o jornal Correio da Manhã. Esse livro reúne mais de 50 crônicas do autor, que vão desde 2 de abril de 1964 até fevereiro de 1965. E aí, só para vocês se localizarem, a ditadura militar no Brasil começa em 31 de março ou 1 de abril, depende, existe aí uma disputa a respeito de qual é o momento inicial da ditadura, se é 31 de março ou 1 de abril de 1964. E a primeira crônica dele é no dia 2, ou seja, no dia seguinte ao golpe militar. E com essas crônicas, o Coni vai perpassar o período inicial da ditadura militar, que são os primeiros meses do governo do Castelo Branco, que, no geral, não é um período tão comentado assim, ou pelo menos é um período considerado brando da ditadura brasileira, por muitas correntes historiográficas. E eu falei que não é muito comentada, no sentido de que não é tão comentada quanto a época dos governos de Costa e Silva e Médici, que já são os períodos considerados o auge da ditadura militar. O interessante dessas crônicas é que elas retratam o ponto de vista de alguém que estava de boa escrevendo crônicas para o jornal, e, de repente, se viu cercado de acontecimentos políticos absolutamente inesperados. Não só inesperados, como também inéditos. A subida dos militares ao poder com a anuência dos civis, o AI-1, que é o ato institucional número 1, um tipo de lei diferente, que ninguém conhecia ainda, caçações e prisões políticas. Então, a gente percebe, pela escrita do Coni, a estupefação dele, o quanto ele está assustado, está perplexo com toda essa situação nova que está acontecendo no começo de abril e nos próximos meses de 1964. Como vocês sabem, a crônica é um gênero textual que está diretamente ligado ao tempo, tanto que o nome crônica remete ao deus Cronos, que é o deus do tempo. Ou seja, a crônica costuma ser muito localizada. É difícil você ler uma crônica que fala de 1964 e relacionar com hoje. Mas nesse livro isso acontece. A gente consegue traçar paralelos bem interessantes. Eu ouvi opiniões de algumas pessoas, porque a gente leu esse livro para o piquenique literário. Então, teve várias opiniões a respeito do livro. Algumas pessoas falaram que essas crônicas são muito mornas. Consideraram crônicas assim... Porque quando a gente lê sobre ditadura, a gente espera narrativas muito fortes a respeito de tortura, de desaparecimento, de perseguição política. E aí muita gente relatou que considerou as crônicas mornas, não se empolgou com as crônicas. Eu, particularmente, discordo. Eu acho que o Coni tem uma escrita clara, direta, ácida. Ele não poupa críticas nem provocações. Inclusive, ele cita nomes ao longo das crônicas. E eu acho que essa característica morna que muita gente enxergou nesses textos do Coni, que eu não enxerguei, mas eu acho que é um ponto forte. Justamente porque a gente pode ver isso como sendo sintomas de um regime autoritário não necessariamente parecem violentos de cara. Podem ser mecanismos mais sutis, por exemplo, mecanismos legislativos, mecanismos morais, que levam, posteriormente, a uma atitude muito mais autoritária e violenta. Então, eu acho que a mornidão que muita gente enxergou faz parte. Inclusive, é um aspecto que não é tão tratado assim. A gente fala muito das coisas que nos chocam, mas a gente não conta como o regime militar, no caso, como a ditadura ou, enfim, como qualquer modelo autoritário, é construído começando do zero. Então, ele precisa de alguns mecanismos sutis, a partir dos quais, alguma hora depois, vai explodir a questão do autoritarismo. E, ao meu ver, esse livro mostra muito bem isso. Essa edição conta com alguns esclarecimentos muito legais a respeito do período que ele está escrevendo nas notas de rodapé. Essas notas conseguem localizar o leitor nos acontecimentos, caso ele não se lembre do que estava rolando na época em que o Cony estava escrevendo. E, no final do livro, a gente tem alguns apêndices, alguns textos extras, que são excelentes. Um é do Otto Maria Carpó, outro do Márcio Moreira Alves e outro do Edmundo Moniz, sobre o golpe e sobre a situação política da época. Aí, você junta as vozes desses três e a voz do Cony, e você percebe que havia muita lucidez por parte de algumas pessoas, mesmo na época. Tinha gente que tinha consciência dos perigos que o país estava correndo, o país no sentido das instituições, enfim. O Cony não tinha filiação política, partidária, clara. Inclusive, nesses textos, que são bem curtos, tem mais ou menos três páginas cada um, ele criticava duramente a esquerda, principalmente o governo do João Goulart. Ele considerava o João Goulart um presidente muito despreparado para assumir a presidência, e rechaçava veementemente os rumos políticos que o país tomou desde o 1º de abril de 1964. Inclusive, 15 dias depois que ele publicou as primeiras crônicas a respeito disso, a família dele e ele foram ameaçadas de violência física. Foi bem pesado o negócio. E como eu estava falando, apesar de ele não ter uma filiação política partidária clara, ele faz uma crítica mordaz àquilo que ele chama de quartelada do 1º de abril. E os questionamentos que ele faz com relação às atitudes desses militares que subiram no poder variam entre diretas e irônicas. Não só os militares, mas ele também critica políticos e jornalistas que não se posicionam, que omitem a sua voz frente a tudo isso que estava acontecendo. E ele chama o tempo todo os seus pares intelectuais a se posicionarem diante de tudo isso. Então, assim, entre todos os assuntos que ele trata, que são vários, ele está tentando se encontrar nos acontecimentos que ainda estavam ocorrendo. Ele fala sobre responsabilidade, sobre receio da política que estava se implantando, sobre recusar o controle sobre o pensamento e a liberdade de expressão, que é aquilo que a gente conhece como censura. Ele já estava enxergando que ia haver censura, que estava havendo já uma espécie de censura, embora não oficial ainda. Ele pensa sobre a posse do Castelo Branco, sobre a paranoia anticomunista que tomou o Brasil na época e que foi, no final das contas, a justificativa para a entrada dos militares no poder. Ele fala sobre a tentativa de propagandar o golpe como revolução, que ainda é um debate que ocorre hoje, se foi golpe ou se foi revolução. É uma briga discursiva, mas que revela a visão de quem usa essas palavras. Então, geralmente, quem usa a palavra golpe acha que foi um movimento ilegal, enquanto quem usa a palavra revolução acha que foi um movimento necessário para estabelecer a ordem. Ele fala sobre o ato institucional, número um, que na época era só chamado de ato institucional. E é, inclusive, de onde veio o nome do livro, o ato e o fato. E eu acho interessante quando ele fala sobre corrupção moral. É um termo que ele usa, que, obviamente, é um termo que precisa de reflexão, mas é uma coisa sobre a qual não se fala muito, porque muita gente nega o fato de que houve corrupção ao longo dos governos militares. E nós temos documentos provando de que houve corrupção em termos econômicos, que é o que a gente mais usa essa palavra, e a gente pode pensar também em termos de corrupção moral, que foi o termo que ele usou, que é a ideia de legitimar a tortura, que é algo ilegitimável. Isso também pode ser interpretado como uma espécie de corrupção ou uma perversão moral, algo assim. E eu gostei muito também das reflexões que ele faz a respeito do papel dos estudantes nos movimentos políticos. Então, só para fechar aqui a minha apresentação do livro O Ato e o Fato, são textos escritos no calor do momento. Particularmente, eu acho que essas crônicas formam um corpo documental sensacional para ser usado em sala de aula. Se você é professor de história, dá uma lida nesse livro, porque são textos curtos e da época. Então, eles trazem muitos dados da época, que às vezes a gente fala em sala de aula e o aluno não consegue concretizar direito. Talvez a gente apresentando o texto de um jornalista, que na época enxergou isso de um jeito menos acadêmico, funcione para que os alunos compreendam um pouco desse período também. E é claro que esse é um dos documentos possíveis. Essa é uma sugestão para a gente usar, além de outros. A ideia é que quanto mais documentos a gente consiga usar, melhor, não só em conteúdo, mas também em forma. Então, se puder pegar documentos que sejam fotografias, filmes, crônicas de jornal, fichas criminais, entrevistas e depoimentos, e juntar tudo isso. e mostrar para os alunos todos os pontos de vista possíveis que a gente pode ter hoje, isso é o mais rico e é o que possibilita reflexão e discussão dentro da sala de aula, que é o que a gente quer e que é extremamente saudável. Por meio desses textos, eu acho que é possível a gente repensar a ideia de que o começo da ditadura foi um começo brando e suave. As crônicas do Coni mostram o quanto a população da época estava indignada e ao mesmo tempo apática, ao mesmo tempo perdida e sem saber o que fazer. Que eu enxerguei um pouco como nós nos sentimos atualmente, confusos, perplexos, ao mesmo tempo impotentes, frente a tudo o que anda acontecendo. Mas ao mesmo tempo, ele mostra que existem pessoas com lucidez, com capacidade crítica, reflexiva, o autor é muito incisivo, ele é corajoso, sabe, nas coisas que ele escreve. Isso é muito revigorante, porque a gente percebe que algumas pessoas entendem o que está acontecendo, mesmo no calor do momento. A gente só precisa escutá-las e, claro, pensar com as nossas próprias cabeças, filtrar e tudo o que chega para a gente. Mas de uma forma crítica. É bom a gente ver que não estão todos cegos, surdos e mudos para os acontecimentos políticos. É um livro lúcido sobre o golpe de 1964 e o comecinho do regime militar. E é um livro surpreendentemente atual. Tá bom? Recomendo muito a leitura. Obrigada, Piquenique Literário, por me proporcionar. Acho que é um livro que eu nunca teria ido atrás se não fosse parte do clube de leitura. Se você quiser adquirir esse livro pela Amazon, utilize o meu link que está aí embaixo no box de descrição. Você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda do livro. E não esquece de dar um joinha para mim. Se você quiser assistir aos outros vídeos dessa série Lendo a Ditadura, eu vou deixar a playlist também aí no box de descrição e aqui nos cards. Tá bom? Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.